Falo hoje sobre um escritor anglo-polonês que, em 1889, publicou este livro, O Coração das Trevas. Nessa história, Josef Konrad, ele fala sobre um cidadão, Charles Marrow, que, atingindo um alto posto no comando do comércio belga, ele foi convidado a ser capitão de um navio fluvial no Congo. O autor aqui, ele não descreve, ele não diz qual é o rio por onde passa a história, mas historiadores, pesquisadores identificam com o rio Congo. Na época, o Congo era a colônia da Bélgica. E esse cidadão, como capitão desse navio, ele é responsável para trazer, para descer rio abaixo, grandes cargas de marfim. Mas o objetivo maior era ele encontrar um cidadão, um comerciante muito importante, e que ninguém tinha conhecimento de onde ele estava. Essa história, inclusive, ela é narrada, ela é contada, nesse filme Apocalipse Sinal, de 1979, com o grande ator americano, Marlon Brando. O filme é impressionante. Se você não assistiu, assistiu, assista. Apocalipse Sinal. Então, nesse livro, mostra-lhes tudo o que o Charles observou, as situações que ele enfrentou, as mazelas, a maneira como os belgas exploraram os nativos do Congo. Meu celular é impressionante e vale a pena você conhecer. Aqui, esse livro, por exemplo, tem uma língua, ele tem uma parte, uma parte, não, em inglês, e a tradução em português. Então, você encontra, com certeza, várias publicações de outras editoras, Coração das Trânguas. Um livro instigante, muito legal, que vai te envolver e vai te impressionar, sem dúvida. Um livro instigante, muito legal,